Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brater de VR e Família. Tamo aqui com um jogo que, pra mim, rapaziada, é um pouco peculiar e também com uma pegada bem diferente do normal. E isso daqui eu até acho legal, que eu, cara, queria que tivesse isso daqui no KX Street. Olha que interessante, do nada você já chega no jogo com uma mensagem aqui na tua tela dizendo o que você tem que fazer. E eles tão conversando aqui, ó, o Almir aparece perigoso pra ele. Vamos ver se a gente consegue adiantar aqui as mensagens e a gente pode ter uma opção de escolher dois carros aqui, ó. Caraca, que animação legal do jogo! Temos aqui, ó, mais mensagens aqui novamente, então, beleza, aqui ele mostra um pouco do mapa aqui do jogo. Inclusive aqui tem até um helicóptero, mano. Terá até moto, como é que é? Moto, ô cara, mano, não consigo ler as mensagens? Auto, carro de polícia, limusine e até helicóptero. E tá chovendo dentro do jogo? A gente tem uma localização aqui. Caramba, rapaziada! Bom, já me deu uma propaganda aqui, aguenta aí. O jogo... Que? A gente já tá no meio de uma corrida? Olha que da hora! Caramba, rapaziada! Que top esse jogo! Teve bastante pessoas aí que pediu nos comentários pra eu procurar esse jogo. Tava só aguardando aí, rapaziada, ele ser liberado no iOS. E acabou liberando esse novo jogo aqui, galera, que o novo... O nome do jogo é até engraçado, é Tornado o nome do jogo. Turbo Tornado é o nome do jogo aí pra vocês que quiserem baixar o link. Vai estar aí na descrição ou no comentário fixado. Vamos começar a corrida aqui, então. Ó! Ele lembra um pouco aí, rapaziada, a parte do... Nossa, os bots deu um... Eita! Os bots fez uma curva ali, meu irmão. Que cara! Olha lá! Esse cara é meio chapadão, mano. Vamos usar o Nitro aqui. Cara, o jogo tá assim com os problemas, né? Eita! Tá batindo o cara aqui. Mano, até o turbo... O... O turbo não, o efe... Olha lá! Os efeitos, isso daqui lembra muito nesse fire speed um bound, mano. Olha lá! Meu Deus do céu, mano! Eita! Dá pra atropelar até as pessoas ali, velho! Que isso! Será que a polícia vai invadir nós no meio da corrida? Ah! Pro carro acelerar mais eu tenho que inclinar, mano. Por isso que o carro tava andando devagar. Por isso que os bots tão alcançando nós. Mas sério mesmo. Nossa! É... Assim, duas coisas pra reclamar do jogo. Um, a condução tá meio estranha. Os bots viram muito seco. E dois, os efeitos do farol dos carros tão muito, mas muito forte. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Ó, a gente tem várias personalizações aqui, ó. Que a gente pode fazer no carro. Inclusive, dá pra mexer na placa. Vamos colocar aqui o nosso nome, então. Então... Coloquei aqui, ó. Brothers BR. Salvamos nossa placa aqui já. Deixa eu ver se salvou. Salvou a nossa placa. A gente pode fazer várias personalizações aqui no carro. Mexer até no motor, se a gente quiser. Não vou mexer, quero ver os carros aqui. Olha que da hora. A gente tem uma variedade de top aqui de carro. Tem 35. Caraca, supra. Tem bastante carro aí que a galera gosta, né? Eu sou muito fã dessa Porsche aqui. Acho muito linda essa Porsche. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Corvette. Caraca, olha essa Lamborghini, mano. Caramba, deixa nos comentários que carro que é esse aqui. Caraca, que legal. Ela lembra essa daqui. Lembra uma Lamborghini. Deixa nos comentários se é Ferrari. Caraca. Bugada. Nossa, já vi uns personalizado. Olha que top. Igualzinho do que tá na capa aí. Só que esse daqui custa 565 mil. Um pouquinho caro. Nossa, olha esse, mano. Ah, não. Olha o Evo aqui, ó. Pick Brian. Nossa, mas essa roda ali tá muito feia. Mas de resto, o carro tá bonito. Se der uma personalizadinha ali, dar uma rebaixada, o carro fica filé. Olha esse. Caramba, esses... Nossa, esse daqui lembra muito. Mas muito, Velazio Frioso. Deixa aí nos comentários que carro que seria. Olha esse aqui. Esse S15. Caramba, personalizações. Ó, vem até o Supra já personalizado. Cara, esse jogo tem tudo. Tem tudo pra ser um jogo top. Olha lá, uns tangão. O legal é que ele já te dá uns carros já personalizados com adesivo. 35. Tá, esse aqui tá um pouquinho feio. Tá esquisito. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é literalmente do News 4 Speed Hit, mano. Olha a polícia. Nossa, tem viatura pra você ter também da polícia. Olha a limusine que já falou. Ah, um caminhão. Beleza, tem um caminhão dentro do jogo. Moto, mano. Caraca, o jogo é completo. Só falta aparecer um helicóptero mesmo aqui pra gente comprar. Vamos ver o seguinte, se eu consigo abaixar o som do jogo. Olha que legal isso aqui, rapaziada. Eu clico no telefone lá em cima e ele abre literalmente o telefone aqui e você vê em configurações. E aqui eu posso desligar o som da música e desligar a música aqui. É, o som e o efeito ali. Será que tem o português aqui? Aí tem o português também. Agora aqui é o seguinte, galera. Troquei aqui de microfone pra gente poder gravar. Consegui desligar os efeitos sonoros que eu tinha esquecido ali que durante a corrida dava pra gente poder fazer isso, tá? Ó, aqui a gente pode ver missões. Olha que legal. Tudo no celular aqui. Temos um mapa também do jogo. Olha que legal esse mapa. A gente tem inclusive até uma garagem. A gente pode vir aqui na nossa garagem. Olha que legal. Tem uma câmera pra... Ah, que legal. Se a gente chega muito perto ali a gente acaba indo... Ah, mas a gente teleporta num lugar aleatório. Deixa eu voltar aqui no telefone. Deixa eu ver o que mais a gente tem. Tem a parte do comprar, né? Pra comprar coisas aqui dentro do jogo. Ué? Tá me respaldando em lugares diferentes? Ah não, a nossa garagem tá ali fora. O que mais a gente pode mexer aqui no celular? Deixa eu ver. Tem a garagem, tem o Discord, as redes sociais dos caras. Olha que legal. Os caras colocaram até as redes sociais ali. Mensagem, que a gente vai ali pra mensagem ali do boss. E o perfil. A gente pode ver nosso perfil. E aqui eu vou colocar meu nome, ó. Coloquei aqui meu nome. Se vocês quiserem me adicionar aí, ó. Não sei se tem como adicionar. Não sei nem se tem online. Vamos ver aqui se tem online nesse jogo aqui. Beleza? E olha só. Vamos sair aqui. O que mais a gente pode fazer aqui dentro do jogo? Abrir o mapa. Tem um negócio ali do helicóptero, ó. Vamos aqui no... Ah, fechei aqui a propaganda, rapaziada. E que, mano? Do nada um helicóptero aqui dentro do jogo? Olha lá. Cruze a linha de chegada o mais rápido possível com o helicóptero. Tá, beleza, rapaziada. Esse daqui é o jogo mais aleatório e completo que eu já vi. Interessante isso daqui. Não pensei que num jogo de corrida teria um helicóptero aqui pra gente poder fazer. Mas ele também pegou a ideia aí do Need for Speed novo, né? Que também tem essa pegada aí de helicóptero. Tá ligado? Cara, a variedade aí é legal. O helicóptero tá meio pesadão? Tá. Mas é algo assim que, cara... Muda um pouco aí a realidade do jogo, né? Que você pode dirigir uma moto que eu vi lá. Que eu quero ver se eu acho a missão da moto. E você também pode pegar um carro, né, mano? Você não fica só no mundo do carro aí. No universo de carro você tem uma variedade um pouquinho diferente, né? Tipo um GTA da vida. Você pode alterar aí as coisas que você pode tá utilizando aí dentro do jogo. Assim. Nossa, não consegui pegar o checkpoint. Eita, beleza. Bora. Aí, peguei o checkpoint. Interessante o jogo, tá, rapaziada? Ó um estádio ali. Caramba, que top. O que mais a gente tem ainda pra conseguir? A gente tem que chegar no alvo em 4 minutos. Caraca, eu vou fazer um cortezinho aqui, galera. Senão a gente vai ficar toda hora aqui nesses checkpoints. Segura aí. Rapaziada, terminei ali e do nada tô sendo perseguido, mano. Do nada. Tá ligado? Eu terminei ali a missão do helicóptero. E olha a polícia perseguindo. Caraca, tem helicóptero perseguindo nós. Eita, Lec. Que negócio top. Ai, sai, sai, sai. Sai de mim. Solta o nitro aí, Lec. Sai, mano. Tô perdendo dinheiro. Sério? Capaz, que interessante. Uma coisa, galera, que eu notei... Nossa, mano, que polícia é difícil. Então pega o nitro do pai, vai, alcança. Olha que legal, mano. Sério mesmo, rapaziada. Essa parte da polícia te perseguir de helicóptero também, eu achei bem interessante. Nossa, mas essa polícia aqui tá bem chatona, hein? Tá bem difícil. Não sei como é que faz pra gente despistar ela, né? Sai. Outra coisa, galera, que eu queria falar pra vocês antes da polícia parar aqui pra me atrapalhar é o seguinte, que quando eu tava andando ali na missão do helicóptero, eu tava notando que é o seguinte, a gente tem alguns locais... Oh, caramba. Locais não. A gente tem... É... É, realmente tem alguns locais que tem uns bots que tem... Ali, ó. Tipo aqui do lado, ó. Quer ver? Se liga. Olha lá, ó. Tem uns bots que são... Tem umas carinhas de player em cima. Olha que interessante. Vamos ver se eu consigo alcançar esses caras. Pelo visto, eu acho que eu não consigo alcançar. Os caras somem. Eita. Buguei. Ah, já era você preso. Ah, rapaziada. Buguei, buguei, buguei. Sai, sai, sai. Como é que eu desviro o carro, mano? Já era você preso, rapaziada. Fui de... Ah lá, o cara passou ali, ó. Ah, fui de base, mano. Rapaziada, fui de base. Olha só. Aqui, galera, eu quero mostrar aqui pra vocês os bots que eu vi, ó. Tá vindo um cara... Ah lá, o cara passou voadão. Ah lá, o outro também. Mano, os caras passam voado. Isso daqui, cara, realmente lembra muito... Need for Speed Underground 2, mano. Caraca, que saudade de jogar o Need for Speed Underground 2. Olha lá, o cara passou voado, ó. Pior que os caras passam na contramão, mano. Não consigo acompanhar, parece que os malucos, mano. Os caras... Vivendo um racha, parece, tá ligado? Será que a polícia tá perseguindo nós de novo? Ah, não, não é não. É só os efeitos de luz aqui dentro do jogo que dá essa impressão que a polícia tá seguindo nós. Mano, legal. Essa parte da chuva aí realmente lembra um pouco aí do Need for Speed Underground 2. Gostei do jogo, tá? Tem uma pegadinha legal. Ó, tem um cara vindo aqui na frente. Ó, vamos ver se a gente consegue alcançar ele. Cadê o maluco? Não. Nossa, que estranho. Só a localização dos bots, assim, de corrida tá bem estranha. Tipo, não dá pra acompanhar exatamente pra saber onde eles vão, ó. Aqui, ó, o maluco aqui, ó. Vamos ver o que... Ah lá, os caras fogem de nós, mano. Credo. Ah lá, os dois ali, ó. Vamos ver se a gente consegue alcançar os caras. Ali, ó. Vamos ver se a gente consegue alcançar esse maluco. Ah lá. Credo, mano. Que estranho. Realmente, isso daí tá bugado, tá? Não devia acontecer isso. O cara do nada vê você. Ah não, tchau, obrigado. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. O que mais a gente pode fazer? A gente tem aqui, ó. Drift. Temos corrida. Tem esse evento ali. Que, mano? Tem uma quadra de futebol? Deixa eu dar uma olhada. Beleza, dá pra você vir aqui. É, e o mapa tá jogando... É, tá tendo chuva toda hora ali no mapa. Ah lá, mano. Tem uns times ali, ó. Bayer de Munique. Oxe, que doido. Tem até uma pontuação ali de time. Será que dá pra fazer o gol aqui? Não dá. Cara, é interessante. Vamos ver o que mais a gente tem aqui no mapa. Que dá pra gente dar uma teleportada ali. Olha só, galera. Cara, caraca, isso aqui... Isso aqui, rapaziada. É, é, é... Eles falando assim, alô... É... Alô, Niz for Speed Underground? Não. Alô, Niz for Speed Mobile? Eu também tenho, tá? Cara, os caras fizeram igualzinho o Niz for Speed Mobile. Se soltar aquele fogo igualzinho em cima, já era. Os caras fizeram realmente igual. Olha a carreta ali, mano, que a gente tá dirigindo. Pô, que legal. Olha lá o fogo. Mano, incrível. Os caras conseguiram trazer um Niz for Speed Mobile aí pro... Pro Android e pro iOS antes do lançamento dele aí, tá? Inclusive, a chuva acompanha nós. Pelo visto, essa chuva aí tá bem estranha, né? Se vocês olharem, se eu ampliar o zoom... Deixa eu ver se ia ampliar o zoom. Não. Mas a chuva, literalmente, ó, ela fica num ângulo só. E dá a impressão aí que ela tá só te seguindo em cima de você, né? No restante do jogo, não. É só onde você tá aqui mesmo, aqui, que tá fazendo esses pingos de chuva. Mas, enfim, galera. Interessante o jogo. Gostei aí. Obrigado a galera que me recomendou aí testar esse jogo. Deixa aí nos comentários se você testou, se você gostou. Não sei se ele fica de dia. Aparentemente, não sei. Por enquanto, parece que ele só fica de noite. Pelo que eu tô testando aqui. Se você já chegou a jogar de dia aí, deixa aí nos comentários. Ou se você acha que ele realmente é só de noite aí, deixa aí também nos comentários que eu vou gostar de ver. E é isso, galera. Quem sabe eu trago outros vídeos aqui no canal, se vocês gostarem e deixarem o like. Beleza? Pede aí nos comentários. Aí, se tiver mais de 10 comentários, eu trago parte 2 jogando esse jogo aqui. É por vocês aí, beleza? E é nóis. Valeu. Fica com a tela final. E se vier outras atualizações aqui desse jogo, eu trago com certeza aqui pra vocês. E do nada, a carreta sumiu aqui. Mano, o cara entrega a carreta e a carreta sumiu assim, ó. Bum. E o cara finalizações aqui. Obrigado.